Fofofa na fofoqueira Sei que incomoda o som alto de segunda a segunda Nas janelas fofoqueira conversando pela rua Dobra a língua quando for falar da minha família Se não tem nada pra fazer vai lavar roupa ou vasilha Queria que eu fosse só mais um Otário vacilão com cabelo cheio de gel E um dia com as prestação eu não As ratas só querem suas ondas Elas bebem fica tonta e os trouxa que pagam a conta A gente entende os cara inexperiente Quis pagar de vida louca e quando a chapa ficou quente Abandonaram o barco e hoje anda aí com a bíblia pra cima e pra baixo Deus abençoa quem anda na palavra do Senhor E o diabo nego se só fica de caô Em fofoqueira a língua é o chicote do corpo Então pensa bem antes de você falar da vida dos outros Fala fofoqueira vai falar mal de mim Que o salário ta pequeno e que sua vida ta ruim Vai fofoqueira da vida você só reclama Seu marido me odeia mas sua filha me ama Fala fofoqueira vai falar mal de mim Que o salário ta pequeno e que sua vida ta ruim Vai fofoqueira da vida você só reclama Seu marido me odeia mas sua filha me ama Já sua filha é o xodó da família Todo mundo adora ela apesar das mentiras Desde o pré só estudou em escola particular Tá fazendo academia passou no vestibular Sedutora e esperta ela cumpre a sua meta Aconteça o que aconteça ta sempre acima da média 8 em português 9 em geografia Comigo ela é 10 no assunto Disse que na hora H o ponto G é a letra Extra forte é os efeitos que ela faz com a house preta Só 18 de idade e um vice esquisito Não consegue ir pra cama sem chupar pirulito Mas a culpa não é sua e nem do seu marido Se depois do recreio ela mata a aula comigo Entro no quarto dela a noite E se você chegar eu me escondo dentro do closet Fala fofoqueira vai falar mal de mim Que o salário ta pequeno e que sua vida ta ruim Vai fofoqueira da vida você só reclama Seu marido me odeia mas sua filha me ama Fala fofoqueira vai falar mal de mim Que o salário ta pequeno e que sua vida ta ruim Vai fofoqueira da vida você só reclama Seu marido me odeia mas sua filha me ama Odeia nós que fica na esquina ali de baixo Então pra que nos cumprimenta com sorriso falso Liga pros bota vim aqui pra fazer palhaçada Gritam perguntam falam muito mas não levam nada Eu sei que isso deixa você sempre revoltada No bolso com cigaropa no peito cordão de prata De mal com a vida ela vive reclamando Da fumaça do churrasco e do cigarro de malandro Fofoqueira tem várias preta branca nova e velha Que toda madrugada te espia da janela Mesmo sem câmera você é filmado A fofoqueira te vigia olha do olho mágico Taca praga e fala mal É isso que ela faz mas não vai adiantar Dia sai que Deus é mais Porque eu já to acostumado Aos que comentam e aos comentados Fala fofoqueira vai falar mal de mim Que o salário ta pequeno e que sua vida ta ruim Vai fofoqueira da vida cê só reclama Seu marido me odeia mas sua filha me ama Fala fofoqueira vai falar mal de mim Que o salário ta pequeno e que sua vida ta ruim Vai fofoqueira da vida cê só reclama Seu marido me odeia mas sua filha me ama Probeats das quebradas É a rebeldia vem chegando rapaz Esse menino ai, esse menino subindo ó Olha pra ser vestido dele, olha essas roupas Isso é tudo caro Eles ficam o dia inteiro, eles são altos Não trabalham, não fazem nada Cê quer saber de hoje música, rap de malandro? Esse mesmo, eu falei nada não Mas não sei o que isso É só tentar,ppers,ел euch Mas não tem nada Mas, nem não tem nada Desc Idiatis Aquilo!